A partir de hoje eu começo a compartilhar com você todas as terças-feiras aqui no canal conteúdo e dicas sobre o Excel, porque eu tenho percebido já há algum tempo que as empresas estão valorizando demais profissionais que saibam utilizar essa ferramenta. Longe de mim querer dar um curso sobre Excel aqui, são mais dicas para tornar o seu trabalho mais rápido e mais produtivo, e quem sabe isso não te dê aí uma alavancada, quem sabe isso não seja a porta de entrada para você conseguir o seu primeiro emprego ou quem sabe a mudança para o emprego melhor, não é não? Bom, o intuito dos vídeos das terças-feiras vai ser sempre dar dicas de produtividade para você ser mais rápido e mais eficiente, mas se acabar dando certo isso daqui eu tenho uma planilha, um conjunto de planilhas que eu chamo de sistema que ele engloba muitas funcionalidades do Excel e com certeza vai servir demais para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua casa, para a escola, por quê? Porque ele é um conjunto de funcionalidades, olha, eu vou te explicar da seguinte forma imagina que eu tenho uma empresa e isso a gente vai poder adaptar para N situações o mais importante são as técnicas aprendidas, e eu vou compartilhar isso com vocês caso essa sessão de vídeos aqui, essa playlist de vídeos dê resultado imagina que eu fabrico esse microfone e outros produtos então esse microfone aqui tem diversos insumos que fazem parte dele então o que eu vou ter nessa minha planilha de Excel, o que eu tenho nesse meu conjunto de planilhas uma planilha do produto que mostra qual é a relação dos itens, dos insumos que são necessários para construí-los depois eu tenho uma planilha de todos os insumos e todos os produtos produzidos pela minha empresa com custo, quantidade mínima e etc, etc e aí eu tenho uma planilha de estoque e eu tenho uma planilha de vendas então quando alguém for vender um produto, então eu vou entrar lá e vendi um microfone desse quando eu incluí um produto desse lá na minha planilha de vendas o que o sistema faz? ele primeiro pega a relação de todos os itens que compõem esse produto vai buscar o preço atualizado deles na tabela de insumos gera o preço de custo e aí eu posso colocar como preço de custo para esse produto em si algo que eu precise de um profissional de fora como a pintura dele ou algo que eu não possa fazer na minha empresa e eu também determino que sobre esse produto aqui eu quero ganhar 20% de lucro então quando eu incluir esse produto lá na minha tabelinha de vendas ele já vai fazer toda essa conta automaticamente e imediatamente já vai aparecer para mim o preço que eu tenho que vender aí eu vendi lá três microfones desse automaticamente ele baixa do estoque é um conjunto de tabelas maravilhoso que eu tenho certeza que você vai gostar então me ajuda a fazer com que essas minhas dicas de todas as terças-feiras seja bastante compartilhada para eu me sentir animado em compartilhar isso com você e dar todos os detalhes eu vou disponibilizar os arquivos mas também vou mostrar como funciona cada etapa desse sisteminha ok? bom, então hoje nós vamos começar com duas dicas muito bacanas eu vou te convidar, vem comigo para o computador que eu vou te mostrar agora essas duas dicas que com certeza vão fazer com que o seu trabalho seja mais rápido bora lá então para as duas dicas de hoje eu já abri o Excel e criei um novo documento em branco e agora o que eu vou fazer, quais são as dicas de hoje a primeira é como importar o conteúdo que eu tenho em um arquivo de texto para dentro do Excel tá, eu tenho aqui no meu exemplo uma lista de nomes de pessoas vamos dizer que são funcionários da minha empresa eles estão um abaixo do outro e eu quero importar da mesma forma para dentro do Excel criando uma planilha o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em uma célula qualquer em branco vou até a guia superior aqui, o topo da tela em dados, na guia dados e depois vou escolher essa opção aqui, de texto obter dados do texto, importar dados de um arquivo de texto então eu clico aqui e vou buscar dentro do meu computador onde é que está esse arquivo de texto ele está aqui bom, algumas informações importantes aqui ele já colocou para mim no formato que eu quero um nome abaixo do outro eu poderia escolher a opção de colunas mas não é o caso, então eu vou deixar um abaixo do outro só que veja que os nomes que estão acentuados eles bugaram o Julio ficou essa coisa estranha e a Bárbara de Sá ficou estranho também então eu tenho que mudar a origem do arquivo vou vir aqui na opção origem do arquivo e vou alterar o que está aqui para Unicode UTF-8 veja que quando eu clicar aqui os acentos voltaram a funcionar então agora eu clico em avançar continua tudo ok aqui eu clico em avançar novamente concluir e nessa telinha eu vou dar o ok e olha só o que acontece um nome embaixo do outro importação feita com sucesso dica 1, já vale o seu joinha ajuda aí, valeu? bom, agora eu quero trabalhar com essas informações por exemplo, vamos supor que aqui na minha empresa eu queira criar dentro dessa planilha uma coluna só com o sobrenome dos meus funcionários para criação de crachá enfim, não importa eu quero separar do nome dos funcionários o sobrenome deles então o que eu faço? eu clico aqui na coluna seguinte na coluna da direita ao nome na primeira linha, na linha onde está o primeiro registro que no caso aqui é o Carlos Nogueira e eu vou escrever o que? o sobrenome dele que é Nogueira tem que estar exatamente escrito da forma como está ali no outro campo aí eu clico no campo de baixo e olha só a mágica acontecendo eu vou teclar apenas Ctrl mais E e olha só o que aconteceu foi retirado o sobrenome de todos os nomes que estão ali então você pode ter dois nomes como pode ter dez mil nomes ele vai fazer, o Excel vai fazer isso para você instantaneamente muito top, muito legal, não é não? mas eu quero ir mais adiante mais além eu quero criar uma coluna só com o primeiro nome desses funcionários não vou entrar em detalhes mas acho que é pré-nome, não é nome, né? bom então o que eu faço? eu clico na coluna seguinte na primeira linha que é onde está o primeiro registro que é o Carlos Nogueira e eu vou escrever o nome dele Carlos ok? clico na linha de baixo e dou Ctrl E e olha a mágica acontecendo está aí o primeiro nome de todas as pessoas aqui eu poderia fazer com o nome do meio também mas como a maioria não tem nome do meio o que eu vou fazer? eu quero criar aqui exemplo uma coluna com as iniciais dos nomes dos meus funcionários então por exemplo eu vou aqui vir aqui na próxima coluna e Carlos Nogueira é C N então o que eu vou fazer? eu vou colocar C N primeiro registro eu tenho que fazer na mão aí a partir do segundo registro eu clico ali na linha e magicamente teclo o Ctrl E e olha só aqui Ricardo Marques R M Julián Celotti J A os nomes que tem três nomes Catarina de Paula Ribeiro C.P.R. está aqui o C.P.R. e olha que legal a Penélope Ariane Constantino de Malta P.A.C.M muito top mas tão top que eu tenho certeza vale o seu joinha vale não? olha queria eu conhecer essas duas dicas há uns 20 anos atrás quando eu estava trabalhando com Excel ia me ajudar demais bom espero que você tenha realmente gostado da dica já deu o joinha que eu pedi? tá então comenta agora o que você achou dessa dica e se não quiser perder dicas de Excel ou Android Windows inteligência artificial não se esquece clica aí embaixo no botãozinho vermelho inscrever-se e agora você clica nessa dica aqui que eu tenho certeza vai complementar a dica de hoje e vai ajudar você no seu dia a dia